Olá, está começando mais um Especial Fevale. Estão aqui hoje comigo, gerente executivo da Diretoria de Comércio Exterior do Banco do Brasil, Everton Downey Fault, e o assessor master da Diretoria Internacional do Banco do Brasil, Flávio de Andrade Ribeiro. Hoje eles vão estar palestrando a palestra O Apoio do Banco do Brasil ao Comércio Exterior e a sua internacionalização. Olá, sejam bem-vindos. Iniciando com Everton, gostaria que você explicasse um pouco como funciona a Diretoria de Comércio Exterior. Bem, a Diretoria de Comércio Exterior tem por responsabilidade a gestão de todos os produtos de câmbio e comércio exterior que o banco disponibiliza aos seus clientes aqui no país. Além da gestão desses produtos, nós temos também na diretoria a gestão do programa PROEX, que é o Programa de Financiamento à Exportação do Governo Federal, cuja gestão está sob nossa responsabilidade, e também toda a gestão dos serviços de comércio exterior. Ou seja, todo o tratamento administrativo, a emissão dos documentos que viabilizam exportações e importações estão vinculadas à nossa diretoria. Ok, isso passa toda, essa parte passa toda então por essa diretoria. Exatamente. Então, ok. Flávio, fale um pouco sobre o seu trabalho como assessor máster da Diretoria Internacional. Obrigado, Flávio, pela oportunidade. Eu, como coordenador máster na Diretoria Internacional, Minha responsabilidade é coordenar o processo de internacionalização do banco. O banco, como já foi divulgado pela imprensa, passa por um processo de reposicionamento internacional. Recentemente, nós fizemos uma aquisição no mercado argentino e estamos de olho em outros mercados. E como coordenador máster lá do projeto de internacionalização, eu estou à frente dessas discussões em nome da diretoria internacional do banco. Tá certo. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco melhor de que forma o Banco do Brasil apoia as empresas que se dedicam ao comércio fora do país. Bom, fora do país, o Banco do Brasil possui agências, escritórios de representação. A nossa atuação começou em 1941 com a primeira agência no Paraguai em Assumpção. Já são 69 anos de apoio ao comércio exterior brasileiro. Praticamente, ao longo desses 69 anos, o banco se posicionou para apoiar o processo de crescimento do comércio exterior brasileiro. E, atualmente, passamos por um reposicionamento de forma que a nossa atuação lá fora possa não só contribuir para que essas empresas no Brasil possam alavancar o seu processo de comercialização para fora do país, como também se posicionar internacionalmente nesses mercados, de forma que o banco possa agregar soluções sofisticadas no mercado financeiro, soluções que, porventura, eles tenham acesso nesse mercado brasileiro e que não tenham soluções lá fora. Então, o apoio, esse reposicionamento atual do Banco do Brasil visa permitir que essas empresas tenham acesso a produtos sofisticados criados no mercado brasileiro fora do exterior. Até se quiser trazer mais detalhes sobre esse reposicionamento, como o Banco do Brasil notou que precisava ser feito isso, como essa mudança foi definida dentro do banco? O Banco, a partir de 2006, vem estudando a sua matriz negocial, o seu portfólio de produtos e serviços e vem notando um crescimento significativo da internacionalização de várias empresas brasileiras que acabam por demandar, nesses mercados onde elas estão instaladas, uma série de produtos e serviços que o Banco do Brasil, hoje, na forma como o Banco vem se posicionando, não teria condições de ofertar soluções se não fosse via um novo reposicionamento do Banco. Esse novo reposicionamento do Banco exigirá que o Banco possa ter funding local para atender uma série de necessidades dessas empresas, sofisticação de produtos, transferência de know-how, sinergias que, porventura, a gente possa agregar nesses novos mercados onde a gente está se reposicionando, de forma que essas empresas possam ter o atendimento sofisticado no Brasil e também nesses novos mercados onde elas estão entrando, expandindo fronteiras e se internacionalizando. Esse é o grande objetivo do Banco. Certo. Everton, abre espaço também para você falar um pouquinho mais dessa sua rotina dentro desse seu setor, falasse um pouquinho mais da rotina do dia a dia, como funciona, trazer um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Em primeiro lugar, eu posso dizer que é uma atividade bastante dinâmica. Nós, certamente, nesse mercado, nós não sofremos de tédio, principalmente nesses últimos dois anos, nesse ambiente de crise, e é um desafio constante. Especificamente dentro da diretoria de comércio exterior, a minha gerência é a gerência responsável pelo desenvolvimento de produtos. Então, todos os produtos, todos os serviços que são oferecidos pelo Banco do Brasil na área de câmbio e comércio exterior aqui no Brasil são desenvolvidos na gerência a qual estou à frente. Então, exige um trabalho de pesquisa muito grande em relação às demandas e às necessidades, tanto de clientes importadores e exportadores, como também pessoas físicas, emitentes e receptores de ordens de pagamento. Exige um trabalho de integração muito grande com as demais áreas do banco, porque na medida em que nós somos gestores dos produtos de comércio exterior, esses produtos são oferecidos aos clientes através das redes e através das diretorias que são responsáveis pela segmentação de clientes que o banco tem hoje. Nós temos clientes corporates, nós temos clientes de médio porte, pessoas jurídicas, e nós temos também os clientes pessoas físicas. Então, há necessidade de que você tenha uma atuação muito integrada com essas áreas na medida em que você possa atender demandas específicas de todos esses segmentos, de modo que você possa colocar e estruturar produtos que atendam a toda essa diversidade de necessidades e, principalmente, produtos de vanguarda que tragam inovações tecnológicas. E aí, eu acho que é importante ressaltar, o banco tem, ao longo dos anos, se consolidado no mercado uma posição de vanguarda em trazer soluções novas de comércio exterior, buscando eficácia operacional, agilidade, qualidade e segurança para os nossos clientes.